Você tem noção de que a gente tá aqui falando sobre uma nova música da Rihanna? Você tem noção disso, gente? Glórias derramadas sobre a gente. Enfim, Rihanna voltou. Esse vídeo é um vídeo de análise e opinião sobre a nova música Lift Me Up para o filme Pantera Negra. Então, assiste até o fim para que você comente e discuta aqui comigo sobre essa música, sobre o retorno dessa mulher maravilhosa que é a Rihanna. Então, bora sem muita enrolação. Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal, que é o Adoji, um canal sobre cultura pop e diversidade na medida do possível. Hoje eu quero falar sobre a volta da Rihanna com a música Lift Me Up, que é uma música como parte da trilha sonora do filme Pantera Negra. Na verdade, é a continuação, né? Pantera Negra, Wakanda pra sempre. É uma música que foi lançada nessa madrugada de sexta-feira. Eu já ouvi algumas opiniões rodando na internet, a maioria das pessoas gostou. Eu vou dizer algumas coisas já já, mas já deixa aqui o seu comentário, o que você achou da música, o que você gostou ou não gostou, quais as suas impressões sobre o retorno da Kinga. Deixa like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante, arroba Adoji Nenodi, minhas redes sociais para saber o que eu estou mostrando por lá. Me segue lá também, me dá essa forcinha por lá. Bem, Lift Me Up é uma música de 3 minutos e 17 segundos. Foi lançada, como eu disse, nessa madrugada. E ela é, na verdade, uma grande homenagem também a Chadwick Boseman, o nosso eterno T'Challa de Pantera Negra, que infelizmente faleceu em agosto de 2020, assim. Então, essa música é uma música para o filme Pantera Negra. E é uma música também em homenagem ao ator, ao personagem T'Challa, enfim. E para a composição dessa música, a própria Rihanna participou da composição juntamente com Tens, Ludwig, Grunson e também ao lado do diretor do longa, que se chama Ryan Coogler. Muito importante isso, porque Rihanna está participando da composição da música, ela participa da criação, da parte da letra. Então, a nossa Kinga aí, compositora. E, antes de tudo, o que eu mais gostei na canção é a maturidade vocal da Rihanna, assim. Como a voz dela está encorpada nessa música, como a voz dela está bonita nessa música, sabe? E mantendo a identidade Rihanna de cantar. Eu gosto muito dessa coisa anasaladinha da voz dela. Muita gente não gosta de vozes um pouco mais anasaladas, mas eu adoro. Porque eu acho que tem muita personalidade. E nessa música, a voz dela tem esse teorzinho, assim, anasaladinho, mais encorpada. É super cantando com emoção, super emotiva no jeito de cantar. Então, a voz da Rihanna está muito emocionante aqui, sabe? Está muito emocionante. A gente pode ver mais uma camada da voz da Rihanna. Que a gente já tinha visto, de alguma forma, na Era Untie. E na própria apresentação do VMA, quando ela canta Love on the Brain. Ou na Billboard Awards, quando ela canta Love on the Brain. Mas Rihanna cantando músicas mais calmas, ou mais emocionantes, mais emotivas. É muito bonito de ouvir. E aqui, eu estou apaixonado pela voz dela. Eu me emocionei ouvindo a música real, assim. E principalmente porque casa, com o arranjo, com os instrumentos tocados na música, com a sinfonia, enfim. Está tudo muito harmônico, tudo muito bonito, tudo muito emotivo. Conseguiu atingir a proposta. Pelo menos eu me emocionei. Deixa aqui nos comentários se você também se emocionou. Eu vi algumas pessoas dizendo que não gostaram da música. Ou que ficaram, assim, ainda, precisando ouvir mais. E eu quero dizer uma coisa sobre esses casos em específico. Como é uma música que, e já sabíamos que seria uma homenagem ao T'Challa, ao Chadwick Boseman. Eu acho que quando se fala de homenagem, muitas vezes a gente espera grandiosidade. Meu Deus. Muita gente achou, inclusive eu, que talvez fosse uma música cheia de, aspas, firulas. Muitas firulas. Muitos arranjos, muitos instrumentos. Momentos grandiosos. E aí, nessa expectativa, a gente acaba esperando muita, muita coisa, assim, sabe? Muito? Demais. E eu acho que a beleza dessa música está na simplicidade dela. Lembrando que simplicidade não é sobre ser ruim. Aqui, no caso, a simplicidade é o que enriquece a canção. Porque a grande atenção da música está na voz da Rihanna. Quando você escuta a música, o foco está na voz da Rihanna, nos locais dela. E na beleza do arranjo. Não é um arranjo gigante. Pelo menos eu não consegui interpretar dessa forma, né? É um arranjo lindo. É isso. Está na simplicidade. É uma música simples que tem um vocal maravilhoso e um arranjo delicioso que casa com os locais da Rihanna, sabe? Então, aquelas firulas que talvez a gente estivesse esperando não aparecem aqui. E aí que está a beleza da canção. Ela é uma homenagem singela, simples, mas muito bonita e muito emocionante para um ator que, infelizmente, a gente perdeu em 2020. E ela conseguiu emocionar, cara. Quando eu estava ouvindo a música, eu consegui lembrar do ator. E não só lembrar do ator, consegui imaginar visuais do filme Pantera Negra encaixando com essa música. E aí eu chorei mesmo. Eu consegui ficar muito emotivo com a canção. Então, a simplicidade dela foi muito tocante, assim. Está aí o segredo da música para mim, assim. A letra da música é belíssima, né? Eu fui conferir a tradução, assim, obviamente, para entender do que ela estava cantando. E aí fica mais evidente uma homenagem para o ator do Pantera Negra, para o que perdemos, né? Para o que faleceu lá em 2020. A letra meio que se repete em alguns momentos, né? Você tem o próprio refrão, onde ela canta Gente, é tão bonito isso aqui, é tão emotivo, é tão tocante. E aí tudo se casa, toda a proposta da homenagem, da emoção, da beleza da canção. Então, a Rihanna conseguiu entregar tudo, assim. Eu acho que é uma música belíssima, é uma música muito bonita. Sobre o clipe, já temos o Teuzer. Vai sair a qualquer momento, em breve. Mas eu já consegui ver vários visuais para essa música na minha mente, assim. Porém, é isso. No mais, acredito que é uma música que conseguiu cumprir o objetivo dela, que é ser uma homenagem, que é ser bonita, que é ser emocionante. Deixa aqui nos comentários se você gostou da música, se você gostou da minha análise, da minha opinião sobre a canção. Se inscreve aqui para acompanhar mais conteúdos. Vai ver o que eu já postei. E agora é aguardar o que Rihanna tem a nos entregar com o clipe. E não só isso, né? Na sua carreira, porque o Super Bowl dela, ano que vem... Estou curioso para ver o que ela vai entregar para a gente. E musicalmente, Rihanna voltou! Ela voltou, gente! Ela voltou, meu Deus! Que saudade de ouvir a voz da Rihanna. E ela veio com tudo, né? Ela arrebentou as portas e falou, Quer ouvir minha voz? Toma! Não só vai ouvir, como vai chorar ouvindo. É isso, gente! Deixa like, me acompanha e deixa aqui o seu comentário. E bora conversar sobre Lift Me Up! Beijos e até o próximo vídeo!